Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo sendo aqui no canal, né? Mais uma gameplay da nova atualização, né? Do World Bus Driving Simulator, né? Agora temos aí o modelo de micro-ônibus, né? Que eu já mostrei, já apresentei pra vocês nas gameplays anteriores. Então seguindo aqui, né? A linha aí da atualização, trazendo pra vocês, claro, sempre o melhor conteúdo, um conteúdo bacana, de qualidade. E olha só que da hora, mano, a skin que a gente tá no vídeo hoje, da Catarinense, uma skin exclusiva, cara, muito da hora. Vou deixar no link dela na descrição do vídeo, ó, muito top mesmo, quero ver recorde de likes nesse vídeo. Vamos então, né, deixando o povo embarcar, ó. A gente já tá aqui na nova cidade, né, de Paranaguá, não sei se muito bem se é assim, né, que se pronuncia, mas vai ser assim mesmo, ó. Vamos lá então, ó, skin que muito top, cara, uma das skins mais legais que eu achei para o Volare, ó. Então já tá disponível lá no nosso aplicativo também, falando aí, né, pessoal, do nosso aplicativo, ó. Baixem lá, beleza? O link vai tá na descrição do vídeo aí pra vocês estarem fazendo o download do nosso aplicativo de skins, né? Porque tem muita skin bacana, de qualidade. Então se você quiser tá baixando, é só seguir o link na descrição, olha só. Ah, detalhes, saindo aqui, né, do terminal rodoviário, ó, bonito terminal, hein, esse aqui já é o novo terminal da nova cidade aí, ó. Show de bola, né? E vamos que vamos então, ó, seguindo aqui, né, botando pressão, vamos botar pressão aqui, né, no Volare, olha só. Volarezinho pequeno, né, show de bola. Dá pra ir, tá de boa. É uma pena, né, galera, que os limpadores aqui não estão funcionando. A gente deu até sorte, né, que não tá chovendo aqui no vídeo, porque senão ficaria uma coisa meio estranha, né, porque vocês sabem muito bem que os limpadores não estão funcionando. Veio com esse pequeno bugzinho, que com certeza o Emerson vai tá corrigindo em breve. Assim, de bug nesse ônibus, foi só isso mesmo. Então, é um detalhezinho que não tá funcionando aí os espelhos retrovisores. Ó, o que não tá funcionando é os limpadores, na verdade. Os espelhos retrovisores tá funcionando de boa. Tá tudo certinho. Então subindo aqui, né, a serra de Parananguá. Não sei se é muito bem se pronuncia, mas é isso aí, ó. Vamos ver se o Volare vai ter pressão mesmo ou não subindo aqui a serra, ó. E o mais legal, né, pra quem mora nessa região, ou pra quem já viu vídeo na internet, foto, ou pra quem já passou por aqui, vocês sabem que tá bem simulado, cara. Tá idêntico mesmo ao da vida real. Então o mapa aqui do jogo, né, os cenários estão bem caprichados aí, ó. O Volare até que subindo bem, ó, pegou embalo ali, já era, amigão. Se pegou embalo, já era. Aí sobe tranquilinho, ó. E pelo jeito aqui a serra é bem longa, né, bem extensa. Vamos acelerar aqui mesmo, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer aí, né, a viagenzinha. Não a viagem completa, né, porque até muita gente fala assim, porra, porque você não faz a viagem completa, mano? Porque demora, galera. Demora bastante, dependendo da viagem aí, demora muito, cara. Então o vídeo ficaria muito longo. Aí complica pra gente aqui, ó. Mas vamos ver se a gente consegue fazer o trigo aqui, pelo menos da serra completa, ó. E recomendo pra vocês aí, né, galera. Tá assistindo os vídeos anteriores aqui da série World Bans. Tá deixando o link na descrição do vídeo aí. Tem muito conteúdo bacana, cara, com skin top, né, vários ônibus aí que a gente já pegou. Então vale a pena vocês estarem conferindo aí a playlist, né, contendo aí várias gameplays bacanas aqui de World Bans. É o link do jogo, o link do aplicativo de skins. Tá tudo na descrição do vídeo, ó. E a gente continua, ó, botando pressãozinha aqui no volar e subindo aqui a serra, ó. Tá bonito, hein, ó. Tá afastando um pouquinho a opção de câmera. Olha, se liga. Show de bola, né. Já bora arrebentando aí no like, né, deixando aí o seu compartilhamento. Compartilha com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. Também ativem o sininho das notificações, né, porque assim que eu acabo de postar um vídeo novo, vocês já recebem ali em primeira mão, beleza? Chebe aí, né, zem, tá, move eu, não tenho já. E aí 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 Amém. 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 Bom pessoal. Pelo jeito o trecho foi finalizado. Chegamos aqui. Subimos ali toda a serra. Tem ali o início, descida de serra. A gente está parando o ônibus por aqui. aqui ó só para a gente tá conseguindo captar lá imagem ó ó olha lá ó início da descida da serra de Parananguá verifique os freios a gente já subiu a serra todinha vamos acelerar aqui novamente que a gente tá atrapalhando o trânsito ó mas é isso aí vocês viram que ficou um trechinho bem legal né bem simulado longo bacana mesmo ó top mesmo a gente tá rodando e tá circulando por essa região aqui ó ó e a gente continua aqui né até a gente fica nosso destino ainda demorando um pouquinho ó e a gente vai acelerando bonito também esse trecho todo esse trecho da rodovia ó e olha aí pessoal todo ali né a os viadutos as rotatórias e olha só uma visão assim mais aérea detalhes bacana né e vocês conferiram o review completo que da nova cidade Parananguá todos os trechos aí ó que vai ligando a rodovia e é isso aí agora a gente segue aqui né até o nosso destino que é Porto Alegre ó vai demorando um pouquinho aí né porque está chegando lá mas espero que tenham gostado e tenham curtido a gameplay se inscreva no canal ative o sininho das notificações baixe o aplicativo até a próxima e tchau